Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é patético o comportamento da maioria dos envolvidos em escândalos denunciados pela Operação Lava Jato. Lula faz de conta que nada é com ele e que continua sendo o cidadão mais honesto que vive no Brasil. Usa sua mulher, Dona Marisa Letícia, para criar um factóide que não vai dar em nada. Como forma de tentar convencer de que o apartamento na Praia de Guarujá não é do casal, está entrando com um processo contra o Bancop, cobrando dinheiro que teria pago pela compra que não foi concretizada. É de um cinismo sem igual. E todas as reformas feitas, suas idas e vindas em companhia dos filhos e do próprio Lula, junto com o diretor da OAS, não conta? Não existiram? Desfaçatez e cinismo deveriam ser considerados crimes para que algumas pessoas fossem punidas por eles. Dilma argumenta que não vai à abertura das Olimpíadas para evitar constrangimentos. Ora, ela não vai, porque a velocidade com que escândalos em sua carreira pública estão sendo descobertos, arriscam a bater recordes dos jogos e ela ser tratada como realmente merece. João Santana e sua mulher, Mônica, confirmaram o Caixa 2 em suas campanhas e que ela, Dilma, candidamente diz que quem tem que responder por isso é o PT. Pois que responda, mas que ela não sabia de nada, é desculpa esfarrapada muito usada por seu mentor Lula. Ainda ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, decidiu enviar para o Supremo Tribunal Federal Indícios de Irregularidade sobre uma fornecedora da campanha dela em 2014, a DCO Informática Comércio e Serviços, que atuou no envio de mensagens durante as eleições e recebeu R$ 4,8 milhões e recebeu R$ 4,8 milhões pelo serviço. Informações remetidas pela Secretaria de Finanças de Uberlândia mostram que o estabelecimento não tem alvará de funcionamento e nem identificação na fachada. Tem apenas um notebook e três funcionários sem carteira assinada. Além de não ter apresentado a documentação exigida pelo órgão público municipal. Quer dizer, evidentemente, uma empresa de fachada para lavar dinheiro sujo para a campanha. Por estas e outras, é que as pessoas com um mínimo de discernimento não aguentam mais estas ladainhas. Creio até que existe uma expectativa para que as Olimpíadas comecem e terminem logo, para que se realize o jogo mais importante, o que vai definir o fim definitivo desta agonia ou ressurgimento do pesadelo. Caberá a pelo menos 54 senadores a responsabilidade sobre o verdadeiro legado que deixaremos para as gerações futuras. Enquanto isso, a justiça parece ter surtos de lucidez. A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal julgou nesta quarta-feira o habeas corpus dos réus da Operação Saqueador, que prendeu suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de 370 milhões desviados dos cofres públicos. O tribunal decidiu que o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, e o contravendor Carlinhos Cachoeira, presos na operação e outros 3 réus, retornem para a cadeia em prisão preventiva. A decisão foi unânime, com três desembargadores votando pela volta da prisão para os suspeitos. Durante a sessão, o presidente do tribunal, o desembargador Paulo Espírito Santo, disse que o país não suporta mais a corrupção, a impunidade e não botar na cadeia os mais ricos. Nada a acrescentar. Direto de Brasília, José Voitchomas.